Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui em GTA Online. Estou aqui com o Mike. Fala aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Também o Nicolas e o Excelência Gamer. Fala, pessoal. Beleza. Bom, cadê o Nicolas? O Nicolas tá aqui, né? Pra quem não sabe, galera, a bike do Nicolas tem um peru no... Não tem banco, né? Não tem banco. É só o cano. Bom, então é isso. O que nós vamos fazer hoje no online de hoje, galera, é o seguinte. Vamos mostrar pra vocês três easter eggs e depois fazer uma pequena missão pra poder pegar a XP, né? Bom, o primeiro easter egg que nós vamos mostrar pra vocês hoje... Pra quê, né, mano? Pra quê procurar easter egg? Como vocês sabem, galera, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que... Vocês sabem, né? Que quem faz o roteiro, quem faz aqui toda a linha de tempo que nós vamos fazer aqui no online é o Nicolas, que é o nosso editor e roteirista, né? Então eu falei pra ele hoje, ó, o que nós vamos mostrar hoje? Ah, vamos mostrar um easter egg de pinto. Puta, cara. De novo? Puta, mas vá que vou mostrar um easter egg de pinto, tchê. Falei, cara, de novo, mano. A gente só mostra easter egg de pinto, cara. Falei, não, é easter egg legal, que não sei o quê. Então vamos lá mostrar o easter egg. E faz um favor aí, o arrombado. Para de me derrubar, por favor. É, para aí, Mike. Vai, garrafa. Manda que você ganha mais. Vamos, vamos. Meu Deus, vai ser tão legal mostrar easter egg de bike, ó. Tem hora pra caralho. Parece que o easter egg é lá perto do aeroporto do Trevor. Vamos lá. O easter egg é lá no topo do Monte Iliade, mano. Vamos lá. Você é louco. Chega lá, não tem mais mão. Bom, eu tô seguindo o... Tô seguindo o Nicolás aqui, mano. Vocês estão aí atrás? Sim. Easter egg do banco do Nicolás. É esse mesmo? Não, cara. Eu falei assim... Ô, Nicolás. Você já tem um roteiro de hoje que vocês vão gravar aí, cara? Falando sério, galera. Quem monta aqui os roteiros que vamos gravar aqui no GTA Online, às vezes é eu e ele, às vezes é só ele, às vezes é só eu. Mas o Nicolás sempre está envolvido com o que nós mostraremos, né? Aí eu falei assim pra ele... Bom, tem algum easter egg bacana pra mostrar? Aí ele falou assim... Mas vá que vou mostrar um pinto, velho. De novo, mano. Aqui no meu canal só tem easter egg de pinto, velho. Brincadeira, mano. Mas vá um pinto a menos, um pinto a mais. Não faz diferença, né, Tchê? Mas beleza, então, mano. Vamos mostrar o easter egg de pinto, então. O legal, galera, é que a gente achou esse easter egg, na verdade não foi eu, foi o Nicolás que estava fuçando, né? A gente achou esse easter egg de pinto num canal de uma menina gringa. Veja bem. Uma menina, um canal de GTA, mostrando easter egg de pica. Boa. Boa louca. Isso aí, champs. É bem aqui, tipo, o negócio, né? Pagando bem, que mal que tem, né? Vamos lá. Puta, cara, eu tô cansado até com o dedo aqui já, mas não tanto apertar aqui, velho. Sim. Tenso. Nossa senhora. Repara que o Nicolás não esteja naqueles momentos de ar dele lá, porque... Ah, é aqui. Acabamos de encontrar. Bom, eu acho que nem o Nicolás, nem o Mike, nem o Alan viram ainda esse easter egg. Vamos descer aqui, vamos puxar aqui o nosso... Nossa, o Instagram, nada a ver com arma. Instagram. E olha só o que tá escrito ali, galera, no banner ali, ó. Não tá escrito ali, ó. Brewers Drop. Não tá escrito ali? Sim. Aí ali tá vendo que tá escrito ali, ó. Hard On e Soft On. Tá ali sublinhado? Sim. O Hard On significa duro, firme. E Soft On significa mole, macio. Então o que que fica duro e fica mole? Bom, não precisa nem responder, né? Aí você fala assim, ah, é só esse que é o easter egg. Que pô, nem tem nada a ver com pinto. Beleza, então. Vamos recolher aqui o nosso Instagram. Vamos trocar de posição aqui pra onde a gente muda aqui, ó. Bem pra cá. Onde o Nicolás acabou de se regaçar no chão aí. Ele se jogou lá. E dá uma boa... Ele pega o Instagram de novo. Nossa. E dá uma boa olhada. Aqui no banner. Os caras são troll, véi. Aqui é onde tá escrito licor, tá vendo? Peraí, é onde? Ah, sim, sim, sim. Olha lá, tem duas bolas. Tem um Debrillers, uma bola. Trope, outra bola. E onde tá o licor? Tem todo um... Tá até vermelho a cor do bicho, né? Ó, tá até virado pra direita o negócio, tá vendo só? Ah, fio. É torto o bicho. Bom, esse daqui sim, né, galera? É um puta de um... Vou ter falado uma coisa bem guia, puto de um picão, né? Mas, bom... Esse aqui é digno de easter egg de pinto, né? Esse aqui é bem um pinto mesmo. Então tá ali, ó. Pinto duro e pinto mole. É o que tá escrito ali. Beleza? Então esse é o easter egg que o Nicolás queria mostrar. Falou que ia sair da série se não mostrasse, porque... É o easter egg mais legal que ele já tinha visto na vida dele, mano. Então, beleza. Bom, o segundo easter egg... Que a gente vai mostrar pra vocês. Cara, todo santo dia, quando eu entro no GTA, eu entro umas 10 vezes procurando uma porra de um easter egg bem aqui, mano. E ele não aparece, velho. Do Bully, lá? É. É um cara vestindo a camisa, escrito Hopkins, que é um easter egg do jogo Bully. Também é da Rockstar, né? Pra quem não sabe. Bom, o segundo easter egg que nós vamos mostrar pra vocês... Qual que é mesmo? Puta, acho que esse é meio longe. É num cemitério. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o Nicolás? Tá lá. Esse é engraçado, cara. Esse é massa também. Ó, o Nicolás acabou de falar no Skype que queria mostrar outro de pinto. Então, não, mano. Chega um por vez só. Dois de pinto não dá, não, mano. Puta, mano. Onde vocês estão? Estamos aqui. Está certo. Só vem em mim. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Reparem os meus glúteos. Que bonitos. Olha só. É, mano. Você está fortalecendo-os. É, mano. Estou fortalecendo meus glúteos aqui, mano. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que está seguindo a subida aqui, mano. Cara, meu carinha está... Coloquei uns boas para... Nossa, a altura que eu pulei. Caramba. Quase que me atropelou esse arrombado aí, mano. E, galera, nunca é demais lembrar para vocês que tanto o Alan quanto o Mike, canais aqui na descrição, eles gravam também a visão deles. Então, enquanto você está vendo esse vídeo aqui, pode ter certeza que já está no canal do Alan e do Mike também a visão de cada um deles, beleza? Então, não se esqueçam que você pode ver... Hoje eu recebi uma foto de um inscrito em que ele estava com as três telas abertas. A minha, a do Mike e a do Alan. Ficou muito louco, velho. Oh, que massa. Uou! Aff. Nossa, mano. Nunca mais eu vou querer mostrar easter egg de bike. Nunca mais, mano. Esse é um estilo de bike que tu faz. Normalmente, a gente mostra um easter egg em dois minutos, cara. Ó, já faz dez minutos de vídeo que nós mostramos o primeiro easter egg só, mano. Todo mundo morrendo aqui já. E o Nicolas ainda é um GPS todo falho, né, cara? Cada hora o cara erra de lugar, mano. É, daí é tenso. Pensou? O cara sobe no Monte Chiliade lá e fala assim... Puta, não era aqui, mano. Não era aqui. Era na outra montanha. É outra montanha. Vamos pular esse carro. Uh! Puta, porra! Like a boss, ó. Olha! É. Bem legal, cara. Eu acho que a gente estava perto da nossa antiga casa. Ou não. Nossa, e esse posto, Ron? Nunca tinha visto. Caraca, mano. Meu Deus, eu estou cansado. Sério mesmo, mano. Cara, cansou mesmo. A gente está chegando já. É, o cemitério é logo ali. Uhum! Bom, eu nem sabia que tinha cemitério em Los Santos para início de conversa. É... Vi hoje num easter egg do canal do Dynasty. É... Não sei. Ai, meu Deus. Cadê o pessoal? Nossa, o Mike já está ali. Ai! Vai te fazer. Vai te fazer. Vai te fazer. Secando uma tumba ali. Bom, galera. O easter egg aqui é bem interessante mesmo. Tem que, assim, olhar muito para você poder ver que é um easter egg. Mas é com toda certeza, né? É essa tumba preta aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Vocês podem ver, galera, que está escrito ali, ó, na lápide. Rest in pieces. Se você falar para alguém, rest in peace, tudo bem. O jeito de você falar, o som, né? A sonoridade, parece que é descanse em paz. Mas o jeito que está aqui, ó, é rest in pieces. É descanse em pedaços. Quer dizer... Nossa. Deve ter alguém se cartejado aí de baixo, mano. Descanse em pedaços. Sai da frente, por favor, ô Mike. Porra. Aqui, ó. Rest in pieces. O certo, em inglês, é rest in peace. P-E-A-C-E. Que é descanse em paz. E aqui com I e E... Rest in... Pera aí, mano. Eu vou matar esse cara que está na frente da lápide. Sério mesmo. Eu vou matar você, mano. Eu vou matar você, mano. Porra. Cara, mala, mano. Se fuder. Bom. Então tá aí, galera. Ai, consegui subir. Rest in pieces, que é descanse em pedaços. Beleza? Sei lá o que deve estar enterrado aí. Deve estar cheio de pedaço aí, mano. É, isso aqui só os... Fodas conseguem subir. Hum... Qual é aquela? Nada. E aí? Vamos pro próximo? Calma que o Nicolas morreu. Não sei por quê. Não sei quem foi. O Nicolas tava descansando em pedaços. Bom, galera. Agora nós vamos mostrar pra vocês... Puta, agora é do outro lado do mapa, mano. Tô cansado. Sério mesmo. Eu tô querendo chamar minha moto aqui já, viu? Bom, galera. O que nós vamos mostrar pra vocês agora aqui... Pula, arrombado. Pula, arrombado. Não pula, mano. E agora? E agora já era. Ó, o Nicolas tá aqui, ó. Já tá aí fora? Ah, tem polícia pra mim, mano. Mas eu não fiz nada, velho. Puta, é foda, mano. Pera aí. Deixa eu pistar a polícia aqui lá com a boss aqui. Falta aparecer uma Leonora Johnson aqui aí. Eu vou pirar na mandioca, mano. Eu vou tomar um susto da porra. É, você tá mexendo aí com os pedaços do cara aí. Ai, meu Deus. A polícia ficou do meu lado aqui, mano. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Vai. Vai, mano. Aí. Vai, Nicolas. O próximo easter egg. Como tá de noite, A gente ia mostrar pra vocês onde vai se tire. Mas não vai ter como, porque só aparece de dia. O que nós vamos mostrar pra vocês agora, então, é um easter egg bem bacana que envolve todos os GTAs antigos, né? Bom, galera. Uma dica bem legal pra vocês aí. Eu tava olhando na Steam agora. A Rockstar tá em promoção de games da Rockstar. Claro, óbvio. E tem um pacote lá com GTA 3, GTA San Andreas, Vice City, GTA 4 e Liberty City por 11 reais, velho. Tá muito barato. Então, pra você que gosta de GTA aí, fica a dica pra você, né? Dá uma olhadinha na Steam lá que vale a pena. Não, e não tô ganhando nada pra falar sobre isso. Tô falando porque eu sei que vocês gostam de GTA e a dica vale muito a pena, né? Com certeza. Eu vou comprar. Se duvidar da minha, eu vou comprar até uns dois pacotes já pra sortear pra vocês aí, galera. Vamos ver. Fiquem ligados aí. Bom, até que chegamos rápido no último easter egg aqui. Sim. Tô puxando. Nossa, passei por cima. Sai da frente do easter egg, por favor, mano. Olha só, galera. O que tá escrito aqui nessa parede é Não há nada pra você ver aqui. Dê meia volta. O que que significa isso? Porra nenhuma. Só que em todos os GTAs, San Andreas, Vice City, Todos os que você jogar, você vai encontrar essa mensagem aqui. Então é óbvio que é um easter egg. Quem morreu aqui? O Nicolas se matou. Nossa, easter egg, sangue de gaúcho. Sei lá, né, mano? Eu ia falar um negócio, mas não. Os gaúchos, eu quero tudo nervosinho e bravo aí. Bom, tá aqui então o último easter egg pra vocês. Palhaço. Ué, eu te matei sem querer, mano. Deu até um lag aqui. Ô, louco. Foi mal. Sempre é sem querer, né, mano? Tô pegando dinheiro. Sempre. Aprendi com o Alan. O Alan que te mata o novo foi sem querer, mano. Foi sem querer, mano. Show. Olha, olha. Eu vou colocar minha bike no mar Pra ver o que acontece, mano. Nossa, tem alguém mirando de minigun pra você. Relaxa, mano. Não faz isso, não. Vamos pular na água aqui, porque o esquema é se refrescar, mano. Olha só. Que bizarro. Vamos lá pro mar. Vamos lá. Mano, eu tô andando de bike na água do mar, velho. Olha aí. Sério? Tô. Aff, velho. Na água do mar. Você deu esgotinho, velho. Nossa, tá no banhado aí, velho. Aff. Aff. Que bosta, mano. Que nojo você, velho. Eu tô feliz aqui. Tava tudo... Tava tudo feliz no banhado ali. Pois é. Tô vendo que a água... Não é a salgada, mano. É a água... Olha o fogo aqui, ó. Foda-se. Eu vou... Eu vou vir aqui. Ela tá lá no meio dos troços, velho. Meu Deus. Cadê você, velho? Eu tô me afogando aqui, mano. Aí. Perdi a bike. Nossa, eu erguei a minha bike lá. Nossa, como você é burro, mano. Cara, cheirinho de bosta, velho. Eu tô sentindo. Tá fedendo, hein? Eu tava nadando ali, mano. Ô, mano. Eu combinei com o Nicolas que eu ia mostrar um quinto easter egg. Só que eu preciso te matar pra poder mostrar. Esse aqui, galera. Sangue de baitola. Sangue de veado, como sempre. Sangue de veado milanesa, né? Que tá aqui na terra do mar, né? Então é sangue de veado a milanesa. Ah, policial. Não está animada essa brincadeira, não, mano. Por favor, mano. Vou estragar a brincadeira da polícia. Olha aí, ó. Puta, é foda, viu? Olha o que eu vou fazer, ó. Vou jogar o carro da nada. O que nós vamos fazer agora é uma missão pra vocês que se chama... Deixa eu ver aqui... Altos Confrontos. O que o Nicolas falou que dá um XP do Carvalho. Vamos lá, então. Ele já convidou aqui. Vamos aceitar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali para a missão. Altos Confrontos. Galera, espero que vocês tenham curtido os easter eggs de hoje. Eu me diverti muito fazendo esse roteiro com o Nicolas hoje. Na verdade, quem me mostrou todo esse roteiro foi o Nicolas, né? Mas... Bom, deixa eu comprar um pouco de munição aqui, porque... O negócio está feio para o meu lado, hein, velho? Estou no fundo do poço, hein? É isso. Está no esgotinho, velho. Não tinha dinheiro nem para comprar a BMX, mano. Foi foda. Bom, como eu disse para vocês, espero que vocês tenham curtido esses easter eggs. Foi bem bacana mesmo. E agora vamos para a missãozinha aqui, que se chama Altos... Ah, fi, olha o carro que a gente tem. É a bicicleta. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, essa missãozinha. Vamos pegar o carro... Cuidado, velho. É meio tenso o negócio aqui. É bem tenso o negócio. Nossa, não começou assim já, mano? Como assim? Morre, campeão. Sai daí. Porra, caminhão chato. Sai da frente. Nossa senhora, já estou levando bala ali de tudo que é lado. Alguém tem um C4 para jogar lá dentro, não, mano? Só tomar cuidado para não estragar os documentos, velho. Nossa, é meio que tem que roubar documentos, estou vendo aqui. Bom, pelo que vi aqui, já matamos todo mundo, né? Ué? Peguei um carro aqui. Abriu a porta do carro, lá que é fantasma aqui, mano. Também não suja. Espera aí, eu ia. Espera aí, espera aí. Esse carro é muito ruim, pega outro. Pega esse aqui, ó. Está vindo caminhonete, velho. Entrei, mano. Eita, porra. Vai, Al. Vai, 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 vai. Foi. Beleza. A gente vai entregar os documentos na casa do madrazo. Pô, o Nicolas está com um entity aí? Como assim? Vai, mano. Sai do Nicolas aí, mano. Estou indo. Essa chimbica, velho, que não anda nada. Bom, a gente já vai entregar os documentos, já vai acabar a missão. Putz, esse Nicolas é troll, hein, mano? Pô, essa missão dá uma grana boa. É bom para você aí que está no fundo do poço. Ah, mano, vai se fuder ficar lembrando isso daí agora? Vai ficar esfregando a minha cara? Eu estou te ajudando. Estou te mostrando o lado bom dessa missão. Você não vai lembrar agora de tanto de dinheiro que eu já dei para você no GTA, não, né? Ah, nem tem como usar dinheiro. Carro, te apresentei o Nicolas, eu estudei casa, comida lavada. Comida lavada. Comida lavada é bom, hein? Comida lavada é boa. Te apresentei o Nicolas, te apresentei um monte de bof, aí você vai me pagar. Roupas. E eu que te apresentei o Mike. E aí? Sou eternamente grato lá, hein? A máquina está morrindo. Vamos lá, galera. Uh, olha a árvore arrombado, porra. Reflexo, mano. Reflexo. Nossa, mano, está meio longe o Bregknight, hein? Tá. É. Quem que eu estou seguindo aqui? Eu. Eu estou indo em direção certa também. Nossa, estamos indo para o lugar errado, então, certeza, né? Ih, a rua está bugando aqui, velho. Está vendo? Começou a bugar as coisas agora. Nossa. Tá, porra. Nossa, mano, vai embora. Não segue ele não, mano. Vai embora. Vira aqui, Mike? Isso, vai reto. Vai reto ou vira agora? Não, vira na outra direita. Na outra? Na outra. Beleza, galera. Estamos indo ali. Pô, missão bem tranquila, hein? Só rola um... Tem duas ruas aí. Vai reto, vai reto. Não vira. Só rola um drama ali naquele estacionamento só? É. É, na verdade, tem uma perseguição, mas não teve aqui. Estamos chegando. Tomara que ganhe bom dinheiro e XP, pelo menos. Sim. Ah, ganha, né? Bom, galera, como esse daqui é o episódio 69, não podia deixar de mostrar para vocês um peru, né? Então, já mostrei um peru, inclusive todo vermelho ali. Pois é, foi intensa, mano. Chegamos, like a boss. Olha o cara, cheio da... Cheio da... Cheio da... Cheio da... É, cheio de marra, hein? Vamos chegar na pinta também, velho. Ô, pera aí, chegou. Vamos chegar no pinta também, mano. Olha aí, ó. Beleza. Vamos ver. Não, Patrícia, não. Olha. Ah, o madrazo, mano. Todo cheio das pintas, ó. Olha o Nicolas entregando a parada. O cara pega o documento, tá nem aí pro centro, tá cagando pra nós que se fudermos a pegar pra ele. Sim. Missão concluída. 15 JP. Eita, porra. 15 mil. Uh, aí sim, hein? Caraca, muito louco isso, hein? Bom, galera, então é isso daí. Esse daqui foi o episódio 69 do online. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like favorito, que ajuda muito a série, ajuda a divulgação. Ajuda também a frequência de vídeos todos os dias no canal aqui. Então, fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Valeu, pessoal. Até mais. Fala um tchau aí, Nicolas. Aproveita. Fala um gaúcho aí, Tchê. Mas, bah. Gurizada. Gurizada. Espero que vocês tenham curtido o banco da minha bicicleta. Bom, galera, então é isso aí. Não esquece o like favorito aí. Valeu e fui!